No caminho eu encontrei uma galinha No caminho eu encontrei uma galinha No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei uma galinha E piau, uau, uau, e piau E do rock, como lado, no que lu E que delícia, mãos ao alto Ai que dor, e piau, uau, uau E do rock, como lado, no que lu E que delícia, mãos ao alto Ai que dor, e piau, uau, uau E do rock, como lado, no que lu E que delícia, mãos ao alto Ai que dor, e piau, uau No caminho eu encontrei uma galinha No caminho eu encontrei uma galinha No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei Um moço branco No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei Obrigado.